Pra alcançar a plenitude, pra alcançar eu da imunia, Pra alcançar a plenitude, pra alcançar eu da imunia, A razão traz a noção, encontrar justa medida, Pulsar o que eu lhe digo, faça o que for preciso, Sem excesso, com equilíbrio, do Apolo, do Dionísio, Pulsar o que eu lhe digo, faça o que for preciso, Sem excesso, com equilíbrio, do Apolo, do Dionísio, Pra alcançar a plenitude, pra alcançar eu da imunia, Pra alcançar eu da imunia, praticar a virtude, atitude, dia a dia, A razão é sua essência, com prudência em sua vida, A razão traz a noção, encontrar justa medida, Pulsar o que eu lhe digo, faça o que for preciso, Sem excesso, com equilíbrio, do Apolo, do Dionísio, Use a razão, e não terá segredo, descubra o seu próprio meio termo, Use a razão, e não terá segredo, descubra o seu próprio meio termo, Pulsar o que eu lhe digo, faça o que for preciso, Sem excesso, com equilíbrio, do Apolo, do Dionísio, Pulsar o que eu lhe digo, faça o que eu lhe digo, faça o que eu lhe digo, Oh- moments, no месте, sorsumma você lhe digo, faça o que eu lhe digo, Por situação de кровặ, se você lhe dm, faça o que eu lhe digo, A prends que eu lhe digo, faça o que eu lhe digo, faça o lixo, Velaus ver o que eu lhe digo, faça o que eu lhe digo, E aí